Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, na dica de hoje vou estar compartilhando com vocês como mudar o local de download do navegador Google Chrome. Por padrão, o navegador Google Chrome, ele salva os arquivos baixados da internet na pasta download. Mas se por algum motivo você deseja trocar esse caminho, salvar em outra pasta, salvar em outro diretório, neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês a fazer a partir de agora. Então se você já gostou da dica, por favor, desça aqui embaixo, arrebenta no seu like e vamos colocar aqui na prática. Vocês vão acessar o navegador Google Chrome. Aqui na parte superior, ao seu lado direito, vocês vão clicar nesses três pontinhos, vá abrir o menu de opções, vocês vão vir até configurações. Aqui em configurações, vocês vão procurar pela pasta downloads. Em downloads, vocês vão clicar aqui, alterar. E vão escolher o local onde vocês desejam salvar os seus arquivos baixados da internet posteriormente. Vou deixar para que fique salvo aqui na minha área de trabalho, ou seja, no desktop. Vou clicar em selecionar a pasta. E agora toda vez que finalizar o download de algum arquivo, ele vai estar aqui na minha área de trabalho. E eu vou ter um acesso imediato e muito fácil, beleza? Gostou da dica? Deixa o like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Nos encontramos até a próxima dica e tchau pessoal!